Nós temos um... Cartchito! Olha, eu tô fazendo amor com... Ó, você tá cheirando meu cu. Cheira meu cu, otário. Se você mijar, todo mundo morre com aquela doença que o rato transmite. Letipospirose. É, let... Porra, será-se? Eu não gosto de zoar, porque teve uma mãe de um amigo meu que morreu disso. E invita mais um Cartchito. Abraça a mãe do amigo. Não, não zoa, coitado. Eu fiquei triste quando aconteceu de verdade. Imagino. Merda. Você que jogou a bola pra mim. É, desculpa. Porque eu achei que você ia começar a zoar a doença e ir embora, saca? Eu não, eu não faço piada com esse tipo de coisa. O Canela é mó amorzinho, meu. Você é o amor do caralho. Eu sou, hoje eu liguei... Você liga! Hoje eu liguei pra um amigo pra desejar feliz aniversário. Quem faz isso ainda? Eu sou um amante à moda antiga. É, logo logo que você vai mandar carta também, né? Eu vou, é verdade. Pô, parabéns, tô mandando essa carta aqui. Mas pelo correio vai chegar quando o cara fizer 30 anos só. É verdade. Mas o cara faz 30 e recebe cartas ainda de 12 anos e etc. É, pô, é bom. É tipo aquele menizinho do... Se sente jovem. Do... Esqueci a referência que eu ia usar, mas aquela gente que... Aquele pessoal que pega um baú de memórias quando é novo e só desenterra quando tem 30 anos. É isso o nome, não é? É... Cápsula do tempo, é. Cápsula do tempo, é. É, vou fazer isso. Vou mandar uma carta de aniversário pra um amigo e só vai chegar quando ele... É sempre uma cápsula do tempo. Quando for chegar pro filho dele. Ele estiver morto. Ele vai saber como era o pai jovem. É... Safado. Eu nunca dou feliz aniversário pra ninguém, só quando me forçam. Não, mas eu também... Eu prendo na parede e falo, dá deseja aniversário pra ele, filho. Deseja. Quando eu gosto muito da pessoa. Eu esqueço sempre de dar parabéns. Te esquece? Eu esqueço. Pois é. Eu fico assim... Tá, não. Quando eu gosto muito da pessoa, dá parabéns, é claro. Ah... Mas quando é uma pessoa... Por mais que eu goste da pessoa, daí eu fico assim, pô, vamos andar. Aí quando eu vejo, já passou 4 meses e eu fico, putz... Ah, agora já era, agora... Acha feio se falar agora. Acho que eu me atrasei. É engraçado porque eu não me importo o mínimo com o aniversário. Aí eu nunca dou parabéns pra ninguém. Aí sempre quando alguém fica pistola, eu falo, sério? Não, eu... Pra mim eu também não ligo. Eu esqueço que eu sou a única pessoa que não liga. Você tá ganhando tudo do seu arrombado do caralho. Se você nunca me deu feliz aniversário, eu nunca vou me importar. É? Então um dia você dá feliz aniversário pra mim, eu vou falar... Esse canela quer alguma coisa. Eu quero a sua amizade. Um abraço. Muito amor. Um bem gostoso. Uh! Que isso? A minha mão tá pegando fofo. Ô caralho! Ele faz errado o Manny. Ele é errado o Manny. Fala o Manny que é certo. Amar os demais. Putz! O que eu fiz? Uh! Boa! Eu tô protegido pelo menos. Tô aqui em cima só socando tudo. Eu vou derrubar essa porra no meu chifrão. O homem sem chifros é o homem sem preparo. Boa! O chifre é inevitável, todo mundo tem um dia. Pô, por favor. Já quebrou um osso? Oi? Nunca quebrei um osso. Um dia você vai quebrar. Falta ser corno e... É. E quebrar um osso. Falta as duas coisas que é a certeza de todo homem. É, pô. Nossa. Eu tenho os dois. Já tenho os dois? Já. Ah, então legal. Já tenho dois chifres... Não, quatro chifres. Você já levou quatro chifres? Não, dois. É que vem duplas, né? Ah, é verdade. Cresce um de cada lado. Ah, legal isso. Tá certo. Uma vez na vida. É, então. Dois e um osso quebrado. Já chega já a cota, né? Já passou. Não, já tá bom. Deixa pra outras pessoas. Você não... Não... Quer monopolizar o chifre, pô? É, então, porra. Tem gente que divide de graça aí e eu que não divido só fico pegando, porra. Abraço cookies de todo mundo. Vou te comer! Comi, caralho! Filha da puta! Ué? É sério isso? É? Por quê? Porque eu morri? Porque você morreu. Vai start? Você não volta nunca? Start é onde? É o vermelho aí. Eu te matei pra sempre! Nossa, que arrombado, mano. Eu não sabia que ia te matar pra sempre. Porra, porra. Será que eu volto na próxima? Acho que não. Não? Acho que não. Ah! Não gostei. Não era aparecer continue ali em cima e apertar start? Hum, era a ideia essa. Não deu tempo, né? Eu te comi. Que arrombado, mano. Eu não lembrava que era assim. Você apertou start? Uau, B. Aperta tudo aí. Eu apertei tudo. Agora tá acabado. Putz! Tomei no cu. Acho que eu te comi pra sempre mesmo. É assim a vida. Nossa, Wilson. Outra coisa também que sempre acontece com você uma hora ou outra, né? Alguém vai me comer. Alguém vai te comer. É. Putz. De algum jeito isso acontece. O que é isso aí? Era pra eu voar, só que eu não consegui. Putz! Olha lá mesmo. Não tem como mesmo, né? Você fica apertando o A bem rápido. RINOSEROR. Caralho, mano. Eu te matei pra sempre mesmo, eu tô apertando os botões do seu controle. Ixi! Deixa quieto. Acusei o golpe. Faz teu nome aí. Tá bom, então. No Rampeju, um podia. Um comeu o outro. Era dedo no cu e gritaria. A gente podia fazer o que quiser. Esse aqui é tudo certinho. Ah, se comeu amigo, comeu pra sempre, hein? Ah, pau no cu, meu. Aproveitar pra tomar. Agora eu tô chateado. Aproveitar pra tomar minha aguinha. Que eu te matei pra sempre. Hummm. Que merda. Fazer o meu sudoku, né? Porque... Essa mina aqui, ela aparece no filme. Essa daqui. Que caiu. Essa loiricha? É, ela tá na capa do Rampage do... Do... Do fliperama. Ahn. E ela tá no filme. Tá no filme. Uma moça igualzinho. Tá no roupinha igualzinho. Legal, legal. Tipo, tantas referências que os caras podiam fazer. Fizeram só essa, só. E os monstros gigantes, né? Os monstros do filme não são os mesmos monstros do coisa, né? São os do primeiro Rampage. Que é o macaco. É, o gorila, a iguana, que é um crocodilo no filme. Hummm. E o lobo. Ah, o crocodilo é mais legal com uma iguana mesmo. É... Não sei, né? Eu não sei também, né? Pensa, bota os dois... Eu sempre imagino... Põe um lado a lado, né? Um lado a lado, né? Vê quem come quem. No UFC, assim. Quem que você acha que ganharia? É verdade. O jacaré ganharia. O jacaré só morde de lado, né? Se você ficar exatamente na frente dele, ele não consegue te morder. É verdade. É, parece que é isso, né? Ou não. Só... Não tem... Eu acho que é, na real. Ai, droga. Não quero salvar. Salvei com você morto. É, não é porque ele... Ah, depende da... Ele abre muito a boca. É que ele... Não, ele morde de frente, sim. Só que ele só consegue fazer o movimento de lado. Ah, tá. Ele é tipo o Ray Charles tocando teclado. O cara que é cego lá, o Steve Wonder, quer dizer. Agora entendi. O Ray Charles também era cego, não era? Quem é o Ray Charles? Eu tô ficando doido. Eu não lembro quem que era o Ray Charles. Calma aí que eu vou... Ray Charles. O Ray Charles... Eu não seguro. Charles Barclay? Esse era. Bom... O Charles Barclay era fera. Porra... Ninguém pediu, cara. O Ray Charles é o Cubago The Jr. no filme, quer ver? Eu gastei poder com o prédio mó pequenino, hein? O Ray Charles era cego? Você tá perguntando pra quem? Ah, é o que... Ele era cego, sim. Ele era? Acho que tem o filme dele, não tem? Tem, é o Cubago The Jr., se não me engano. É o Jamie Foxx. Pode crer. É, eu lembro dessa capa. Lembra dessa capa? Lembro. Lembra dessa capa? Ficava na locadora do meu pai direto, essa foto de filme. Sim, eu sempre... Ninguém alugava. Eu sempre via estar na locadora nesse filme. Ninguém alugava esse filme. Pô, as pessoas não sabem... As pessoas não sabem o nome do filme. As pessoas não sabem... As pessoas não sabem o que elas estão perdendo. Por que ele é filme rádio? O J.J. Cobb Jr. O J.J. O J.J. Como é bom me hidratar. Tem um baita predião aqui agora, fudido. Ah, agora que eu tô com o Te Matei. Então você vai ser outro episódio. Não quero ficar jogando sozinho. É. Você joga chato sozinho. Te fudir. Ah, o outro excêntrio. Só tem um aqui, ó. Você... Você quis passar a realidade pro jogo? De querer me comer? Eu não sabia que você ia morrer pra sempre. Desculpa. Você parece uma criança ingênua quando a mãe e o papai morrem. Olhando pro caixão e falando... Eu não sabia que você ia morrer pra sempre. É morrer. É pra sempre. Vai voltar do trabalho. O único que voltou foi Jesus. Por isso que ele é tão fera. Por isso que os caras pagam a pau pra ele. As crianças são tão ingênuas, na real. É? É. Porque acha que todo mundo pode voltar depois de três dias. É verdade. Jesus tá ensinando errado pras crianças. Jesus, vamos parar? Vamos parar de graça. Caralho. Que a molecada fica se matando e a gente não vai voltar por sua culpa. É. As crianças tem que assistir coisa, educação de verdade, né? O Felipe Neto e o irmão dele. Aprender como é que pinta o cabelo. E comprar os produtos netos para pintar o cabelo e ficar careca antes dos 30 anos. É, pô. Gênios da comunicação. Vai ser a geração careca. Vai ser muito bom, mano. Só careca trabalhando no banco, na caixa lotérica. Pô, legal. Você vai atender. Você vai lá no supermercado e tem os carinha que pegam a sua sacolinha. Só mongol. Só careca. Só mongol. Só vai ter gente careca e o cabelo colorido. Tipo, careca em cima assim e o que sobrou em volta. Se do carro vai coloridinho, sabe? Em volta da orelha assim. Aí o cara fala, pô, se era um... Como é que é? Do Ronaldo é os miau. Do não sei o quê. Os netos é o quê? Os netos? Os avós. Os avós. É síndrome de Down. Você tinha síndrome de Down? Não, é... Como é que é? Você gostou? Ah, eu sou muito bosta. Boa, cara. São os coruja, não é? Coruja? Coruja. É animal. Animal ou tá em alta? Você precisa inventar um agora, vai. Quem que seria o... O meu animal? Não, pra você chamar os seus fãs. Ah... Acho que seria colonizadores. Uh! Né? Os colonizadores contratavam. Os meus fãs são os Cusão Gostoso. Fala, meus Cusão Gostoso. Como é que vocês estão? Não. Mas se tivesse que ser um animal, fodeu, porque todos os animais já foram pegos. Oi? Todos os animais já escolheram. É verdade, ele virou monopólio. Não sobrou o animal. Zeraram o zoológico. Mas eu não sei se o... Tem o colono gamer. Eu não sei se ele já usa o colonizadores. Ah... Porque ele é um colono. Não, o meu são os meus Cusões Gostosos. Você também é um Cusão Gostoso. Se você também é um Cusão Gostoso. Eu vou fazer pegar. Você vai dar palestra e fala Quem é o Cusão Gostoso? E todo mundo... Galera curte, mano. Ser um Cusão Gostoso. Bom demais. Mas... E no próximo cartilho de cerado? Quem é o Cusão Gostoso? 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 Nem fodendo. Porque eu te matei. Você me matou agora. Perdeu toda a graça. Desculpa.